Eu fico numa situação que eu estou sempre aqui falando com vocês a verdade. E você falou tudo, a bola não quis entrar. Como é que eu vou reclamar dos meus jogadores que tiveram 29 finalizações ao gol? Como é que eu vou reclamar? 67% de posse. Foi um ataque contra a defesa, mas e aí, isso resolve? Não. O Havaí foi efetivo, foi lá, fez os dois gols dele e ganharam o jogo. Paciência. Vou fazer o quê? Mas a gente sabe que no futebol, vocês estão no futebol há tanto tempo quanto eu, e a gente sabe que tem dia que a bola não entra. E desde que eu estou no Botafogo, eu estou com o meu nariz de desempenho ali. Nós tivemos o maior número de finalizações aqui, eu não lembro. Eu queria buscar, depois eu vou até levantar. A gente tem uma planilha agora de números de passe, números de finalização, e a gente vai fazendo um levantamento. O mais próximo, nós chegamos desse, foi 18 jogos, foi 18 oportunidades contra o Barcelona. Nós também perdemos de 2 a 0. Então, é o futebol. E tem dias que a gente vai lá uma vez e faz o gol. Eu tive mais posse de bola do que o Grêmio, e o Grêmio amassou o Botafogo. Eu não poderia sair feliz com aquela, com aquela, com aquela, com aquela, uma vitória, uma possível vitória com uma finalização de repente. Então, infelizmente, eu quero isso para a minha carreira. Eu não vou avaliar uma situação que não é verdadeira. Eu vou avaliar a performance. E eu queria que alguém me falasse se a performance do Botafogo foi ruim hoje. A gente não criou, não tivemos chance, número de cruzamento, passe de bola. Se alguém tiver que falar, pode falar, gente. Eu gosto de discutir futebol, mas é difícil. Falar que um time finalizou 29 vezes, jogou mal, mas não foi suficiente. Parabéns para a equipe do Havaí. A gente tem uma semana muito importante pelo longo. E pode ter certeza que, por conta desse jogo já passou, a gente fica triste pelo resultado. A gente, é importante esse salto, mas coisas do futebol. E aí E aí E aí E aí E aí